O Hospital Moinhos de Vento lançou nesta manhã o seu novo Centro de Oncologia. Feita em parceria com o Instituto Ling, o espaço dispõe de tecnologia para pesquisas que buscam a cura do câncer. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o Rio Grande do Sul deve ter quase 40 mil novos casos de câncer ao longo deste ano. O serviço será voltado ao tratamento e diagnóstico dos cinco principais tipos de câncer. Mama, próstata, colo retal, pulmão e hematológica. Eles têm uma atenção especial nossa pela prevalência. São muito comuns. Homem com câncer de próstata, um em cada dez na sua vida vai ter. Mulher com câncer de mama, um em cada dez vai ter câncer de mama. Então é evidente que nós temos que estar preparados para essa população. É por isso que a gente tem um esforço especial nessas áreas. Mas nós estamos preparados para atender todos os tipos de tumores, na verdade. O centro surge da remodelação dos três pavimentos do Serviço de Oncologia do Hospital, que realiza 1.100 tratamentos de câncer por ano. Com a novidade, a expectativa é ampliar o atendimento em 30%. Tudo isso com a ajuda de uma tecnologia pioneira no Brasil, o sistema Calypso. Como é que isso funciona na prática? Nós implantamos um sinalizador, um marcador. Podemos traduzir isso mais ou menos como se fosse um sistema GPS. À medida em que nós implantamos isso no tumor, é possível que no momento em que o paciente está recebendo a sua dose de radiação, o aparelho possa seguir onde está o tumor e aplicar isso com mais eficácia, com mais eficiência, diminuindo então a dose naqueles tecidos que estão em volta, que são os tecidos sadios. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 600 mil novos casos até o ano que vem. Já para 2020, é esperado um aumento de 14% nos casos da doença. Nós observamos que alguns fatores de risco são extremamente importantes no aumento da taxa do câncer da mama. Por exemplo, obesidade, baixa escolaridade, porque o paciente procura tardiamente o diagnóstico. Além disso, o tabagismo também envolve um fator de risco para o câncer de mama. Então, o que nos parece é que os diversos tipos de câncer, eles aumentam a sua incidência porque nós estamos vivendo mais e, consequentemente, estamos mais tempo expostos aos fatores de risco. O novo centro recebeu um investimento de 30 milhões de reais e foi batizado de Lidia Wong Ling, uma das voluntárias mais importantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Estado.